E gente, olha, preste atenção que legal essa informação que a gente tem pra vocês. A TV Pajussara, ela está acompanhando a maior Black Friday de Alagoas. Onde será que está, nesse exato momento, a nossa querida Maísa Carla, a nossa querida compacta da promoção, que está agora, nesse exato momento, em algum ponto aqui, pra trazer informações importantes. Falei com ela no rádio hoje de manhã. Maísa Carla, minha princesa linda, traga as novidades pra gente. Boa tarde! Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde pra você que está acompanhando o Fique Alerta. É isso mesmo, estamos na maior cobertura Black Friday, porque só a TV Pajussara vai mostrar pra vocês as maiores ofertas, as maiores marcas. E é por isso que eu já estou aqui na Fluluk, na Óticas Fluluk do Maceió Shopping, gente. Pra conferir a maior cobertura, é claro, né? Com grandes marcas e descontos em até 70% de desconto. Wilson, é bom demais. Além disso, tem óculos de sol, óculos de grau. Você vai poder escolher as maiores grifes com esse precinho aqui que cabe no bolso. Eu, inclusive, já procurei aqui, eu já encontrei o meu óculos de grau. Já olhei pra você, Wilson, já escolhi o seu. Vou levar aí pro Fique Alerta. Mas antes, eu quero conversar com a gerente, a Rafaela Poderosa. Rafa, meu amor, me conta quais são os descontos aqui. E melhor ainda, conta pra pessoal de casa, o que é que eles podem aproveitar aqui na Fluluk? Boa tarde. É isso mesmo, gente. Boa tarde. A Fluluk está cheia de promoções. Nós temos aqui Raiban de apenas R$ 399. A loja toda está até com 70% de desconto. O que é que tá faltando? Vem pra cá. Fluluk do Maceió Shopping, loja interna, viu? É isso aí. Venha você também. Tá esperando o quê? Aproveita, faça igual o meu amigo ali, ó. Que já está garantindo o seu óculos completo de grau de sol aqui na Fluluk. Wilson Júnior, volto com você. A TV Pajussara na maior cobertura. Black Friday. Beijo, meu amigo. Beijo, minha princesa linda. Parabéns. E olha, a gente volta, inclusive, agora ao vivo com a nossa querida Maísa Carla, nossa baixinha lindona, que vai trazer as novidades deste Black Friday que tá bombando por aí. Tá certo? Muito bem. Vamos falar com a Maísinha aqui, ó. A Maísinha tá aqui comigo. Cadê ela? Faz o link. E, nossa senhora, onde é que você tá? Vamos saber. A Maísinha, onde é que ela tá? Tá? Tá num colchão, na cama? Onde é que você tá, Maísa Carla? Nos atualize, lindona. Boa tarde, Wilson Júnior. Olha só onde eu já estou. Boa tarde, meu amigo fenômeno. Olha só onde eu já estou. Já estou deitada aqui, meu filho, na cama box. Porque a Lojas Guido está com tudo. Porque a gente também já está continuando a acompanhar a maior cobertura Black Friday que só a TV Pajussara, meu amor. Com a Lojas Guido, com a Fluluk e também com a Casa Vieira. Juntas e reunidas as maiores três marcas aqui de Alagoas. E é claro que eu tive que vir aqui na Lojas Guido, do Maceió Shopping, pra mostrar pra vocês as maiores promoções. Sabe essa cama box que eu tô aqui em cima, Wilson Júnior? Que é top de verdade? Olha só quanto ela era. 1.049. E olha só quanto ela está. 298. Minha amiga, que você tá aí em casa. Você tá esperando o quê pra comprar a sua cama box? Faça igual a minha amiga aqui, que eu já vou pular aqui, ó. Pera aí, que eu... Vou pular. Vou chegar aqui. Olha a minha amiga. Minha amiga... Qual é o seu nome? Cleise. 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 Você já comprou o quê aqui, Cleise? Duas camas box. Duas camas box. Essa aí, dessa... 29... Não, 298. É dessa mesmo. Foi essa mesmo. E você dividiu em até 10 vezes, sem juros. Foi isso mesmo? Foi, foi. Minha filha. E quem tá com você aqui? Minha amiga aqui. Sua amiga que veio também acompanhar. Vê, vê. E vai comprar mais também, não vai? Vai, vai comprar. O que você tá achando da Black Friday aqui da Loja Guido? Maravilhoso. Aqui foi a primeira loja aqui que eu entrei no shopping, né? A primeira. Aí já vou pra lá, vou passear por ali e ver o que é que eu faço. E além disso, minha gente, ela vai aproveitar, porque a gente sabe que a TV Pajussara não é brincadeira, né? Além dela aproveitar aqui as ofertas da Loja Guido, que ela já comprou duas camas box, ela também vai sair daqui diretamente, sabe pra onde, minha amiga? Sim. Pra Casa Vieira, porque você acabou de ganhar 200 reais em vale aí de compra. Que coisa boa! Poder pra você, minha amiga. Olha aqui, pode segurar. Ela já vibrou. A amiga gostou, porque a amiga vai comprar também, né? Olha aqui! É isso aí. E a galera é muito animada aqui da Loja Guido. Eu gosto dessa animação. Cadê a animação? Eu também vou conversar com o maravilhoso, nosso gerente poderoso, Cid Clay, que vai acompanhar e vai mostrar pra gente, vai dizer, na verdade, quais são as ofertas imperdíveis, imbatíveis da especialista em móveis que é a Loja Guido. Maísa, né? Boa tarde a todos, alagoanos. Estamos rasgando todos os preços. Hoje, o Black Friday da Guido é de verdade. Aqui é desconto de verdade. Cama box, Maísa, 298 reais. Menin, só isso? Esse preço não existe, é impraticável. Mesa, 100% MDF, 399 reais. Tá de graça. Tá de graça. Então, assim, gente, aproveitem. Black Friday, de verdade, é na Guido, é na sexta-feira, lojas abertas, Marcel Shopping, até às 23 horas. Então, tá esperando o quê? Vem pra Guido, Maísa. Não dá pra perder. Vem pra Guido, vem. Tá esperando o quê? Volto com você, Wilson Júnior, essa é a maior cobertura Black Friday da TV Pajussara. Um beijo, meu fenômeno. E vocês aí de casa, minha gente, até o Hora do Ventura. Volto com você, Wilson. Beijo! Aproveita aí, muito legal. Um abraço, Cid Clay, a todos aí da Guido. Sucesso total, que maravilha, hein? Black Friday bombando e a TV Pajussara cobrindo todos os detalhes pra vocês, tá bom? E olha, sem perder tempo, direta notícia. Os consumidores foram às compras desde as primeiras horas de hoje, no centro de Maceió. E é o dia tão esperado da Black Friday. Repórter Maria Maciel mostra toda essa movimentação pra gente aqui no Fenômeno. Maria! No centro de Maceió, a Black Friday atraiu centenas de consumidores. O calçadão do comércio ficou lotado já nas primeiras horas da manhã. Quem chegou cedo conseguiu garantir o tão sonhado produto. Foi a produção porque esse Black Friday tá bem e os preços estavam muito mais de conta do que antes, né? Foi bom o preço? Foi bom. Desconto de mais ou menos quanto? Uns 20% a 30%. O José Antônio também tá de olho numa TV. Estava na fila há quase duas horas e ainda não tinha conseguido entrar na loja. Você acha então que vale a pena enfrentar essa fila aí pra conseguir um bom desconto? Vale sim, vale. Chegou que hora? É? Chegou que hora? Cheguei umas 8 horas. Mais 8 horas que chegou. Faz tempo que tá querendo comprar a TV? Faz. A gente tava esperando essa promoção, né? A gente tava esperando essa promoção. Mas muita gente também estava atrás de produtos simples, do dia a dia mesmo. Você tá querendo comprar o quê? Ah, doces, brinquedos, essas coisas, roupas. Eu vou dar uma boa espiada. Opa, íntima. Tava bem na promoção. No site, né? Vamos ver se aí vai estar compatível, né? Pra você comprar o quê? Opa, fralda. Aqui realmente você tem um melhor preço. Aproveitar a promoção, né? Tu vê que é louco. Em frente a algumas lojas, os consumidores formaram longas filas como essa. E apesar de a maioria estar de máscara, ninguém parecia se importar com o distanciamento social e o risco de contágio do coronavírus. As pessoas ficaram coladas umas às outras. O grande dia de promoções é nesta sexta-feira. Mas muitos lojistas vão estender as promoções até o próximo domingo. Nos shoppings da capital, muitas lojas vão abrir em horário ampliado para atender os clientes. Do centro de Maceió, Maria Maciel.